Música O secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação quer utilizar recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para pagar as empresas responsáveis pelos funcionários terceirizados da Faetec e fornecedores de merenda. Gustavo Tutuca participou de audiência pública da Comissão de Educação da Alerje. Algumas empresas contratadas pelo governo do estado para realizar limpeza e manutenção das escolas da Faetec estão há seis meses sem receber. A merenda das escolas também não está regularizada. Por conta disso, muitos funcionários pararam de trabalhar. O secretário, Gustavo Tutuca, disse que retomar as atividades na rede Faetec é uma das prioridades da pasta e que o repasse de parte da verba do FNDE pode ajudar a resolver este problema. A gente fez uma gestão junto à Secretaria de Fazenda e da Secretaria de Planejamento apresentando um estudo da utilização de recursos do FNDE que esse recurso vai ajudar a dar um fluxo de caixa para essas vinculadas que podem acessar esse dinheiro como a Faetec e como o CCERJ pelas escolas de formação de jovens e adultos. E a gente espera até o final dessa semana um retorno de como vai poder ser e quanto desse dinheiro do FNDE vai poder ser aplicado nessas vinculadas. Os professores da Faetec, que estão de greve, levaram uma pauta de reivindicações para a audiência. Eles pedem a implementação de dedicação exclusiva e a efetivação do plano de cargos e salários. O governo chegou a oferecer o pagamento do PCS até julho, caso os professores encerrassem a greve. Mas a proposta não foi aceita. Que fique claro para o governo que as aulas não acontecerão por conta do governo e não por conta da greve. Porque agora existe uma questão de dizer que as escolas não funcionam por conta da greve. Mas se não há condições de funcionamento, se nós voltarmos e tivermos que parar as aulas ou mandar os alunos comer o período para casa porque não há merenda, porque não há condições de salubridade na escola, a questão é com o governo. O governo vai ser, na verdade, desmascarado no discurso que ele faz, que as escolas têm condições de funcionar. A representante do sindicato pediu também a implementação do Vale Alimentação. Mas, segundo a secretaria, isso elevaria a folha de pagamento da Faietec em 15 milhões de reais por ano. E, no momento, o Estado não tem esse orçamento. O estudo já foi feito, mas, no momento atual, a gente não tem condição de assumir esse compromisso ainda. A gente acha que é importante para o servidor receber o Vale Alimentação, mas, no momento, a gente não tem condição de estabelecer uma data para isso. O presidente da Comissão de Educação, deputado Conte Bittencourt, disse que tem tentado ajudar na interlocução entre o governo e a rede de educação, mas que a crise financeira do Estado tem dificultado as negociações. A gente tem tentado ajudar essas reuniões de comissão. O parlamento cumpre o seu papel de manter uma interlocução permanente, distensiona um pouquinho também, porque abre um espaço para as pessoas se posicionarem, trazerem aqui as suas reivindicações. Mas o fato concreto é que o Estado e o governo estão em uma profunda crise fiscal e um orçamento deteriorado, sem conseguir cumprir as suas obrigações básicas. Eu acho que o governo tem que dar um sinal de solução para essas questões, senão, dificilmente, nós vamos encontrar um consenso e sair desse impasse que se encontra hoje a rede de educação do Rio de Janeiro.